Tela quente, especial, oferecimento, Bona, Boníssima, Guaraná, Antártica, este é o sabor. ELEGO, o brinquedo que vira brinquedo. Globo e você, um fim de ano com tudo a ver. Karate Kid 3, ele é um campeão, mas foi desafiado. Tudo que você sabe, cara, eu tiro de letra, o seu Karate é buraco. Agora, vai enfrentar um novo adversário num grande combate. Esse cara quer quebrar você, humilhar você, esmagar você no chão. Karate Kid 3, o desafio final, com Ross Macchio e Pat Morita, dia 28. Oferecimento, Bona, Boníssima. Atenção, emissoras da Rede Globo, 5 segundos para o próximo programa. Monster of Funk Série Monster, NLP, K7CB, Globo, Colúmbia. Música Música